Olá meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo Apresento aqui o canal do OMS para o Nordeste Aqui no Youtube Bom pessoal, hoje é dia 11 de fevereiro de 2023 Estamos aqui na cidade de São José da Coroa Grande Onde nós vamos mostrar pra vocês mais uma vez A movimentação, como que está aqui na praia Nesse sabadão, ok pessoal? Então um abraço a todos E vamos ao vídeo, bora lá meu povo Então é isso pessoal, estamos aqui em São José da Coroa Grande Hoje é sabadão, dia 10 de fevereiro de 2023 Pessoal, nós vamos começar a registrar aqui o nosso conteúdo de hoje A partir daqui, ok pessoal? Bem aqui em frente ao seu Batista Eu me afastei aqui um pouquinho por conta do som Tem um som muito alto ali de um carro Depois eu vou dar uma olhada, ver como é que ficou Se o som ficou muito alto Até aí eu vou ter que colocar uma música aqui da galeria do Youtube Pra poder abafar esse som E como eu já falei pessoal em outros vídeos aí A gente está com um problema muito sério Muito sério aqui com o som, né? Está dando muitos direitos autorais aí nos nossos conteúdos E está prejudicando um pouco aí o nosso conteúdo Mas é assim pessoal, então Eu já vou falar aqui no começo do vídeo Porque algumas pessoas já falaram que o vídeo anterior O som saiu, tinha uma musiquinha muito alta Mas é uma música que a gente colocou aqui da galeria do Youtube Justamente pra abafar o som aí Aí dos barracas, né? Dos guarda-sol Que o pessoal tem uma caixinha Beleza pessoal? Então se de repente aí um somzinho estiver meio altinho aí É porque a gente colocou aí um da galeria do Youtube Pra poder justamente abafar o som ao fundo aí Pra o nosso canal aqui não cair nos direitos autorais Aqui o pessoal ali cumprimentando nós Olha ali, vamos dar um zoom aqui Aí ó, que legal Aí não vamos falar com eles agora Eles estão lá um pouquinho distante aqui de nós, né? Daqui da praia Então nós vamos iniciar aqui esse conteúdo De hoje Aqui da... Ô pessoal, ó aqui ó Nós estamos com o Arturzinho aqui Tudo bem Arthur? Converse um pouquinho aqui com o tio aqui Você mora aqui em São José da Coroa Grande? Sim É? Eita, você vem todo dia na praia ou não? Sim Ah, então tá bom Aproveita bem a praia aí, tá Arturzinho? Valeu, um abraço Vamos lá meu povo Vamos seguir aqui e mostrar pra vocês Então pessoal, nós resolvemos mostrar aqui nesse sabadão aqui A nossa cidade aqui A nossa praia aqui de São José da Coroa Grande Geralmente a gente, todos os domingos aí A gente faz aqui A gente grava aqui a praia de São José da Coroa Grande, né? É... Mas aí nós estamos... É... Como amanhã, dia 11, domingão A gente não tem certeza que Que vamos estar aqui em São José da Coroa Grande É... Nós estamos aí aguardando aí Os nossos amigos lá da Austrália Que eles estavam querendo lá conhecer É... A praia de Carneiros, né? E aí eu falei Se eles quisessem A gente deslocaria até a praia de Carneiros Pra mostrar pra eles Então eu tô no aguardo deles aí Eles vão ficar de decidir aí Ver se eles querem ir pra lá mesmo Ver o que eles vão fazer amanhã Se eles quiserem ir pra lá Aí vamos... O conteúdo do dia 11 11 de fevereiro de 2003 Nós vamos fazer lá da praia de Carneiros Ok? Aí se nós não formos Aí nós vamos fazer Aqui de São José da Coroa Grande Como a gente faz aí Todos os domingos Ok, pessoal? Então vamos seguindo aí Hoje nós estamos aqui com o Davizinho O pessoal já tava com saudade do Davizinho, né? Hoje ele está aqui comigo Hoje nós vamos passar o dia ali Ali no nosso amigo Nildo, né? Lá na barraquinha Na barraca lá do Brilho do Sol É... Isso Vamos aproveitar aí o Davizinho A dona Cristiana E a Késia, minha filha Que é a mãe do Davi Porque depois de amanhã Na segunda-feira, dia 13 Eles vão estar indo pro Mato Grosso do Sul Vão ficar 30 dias longe da gente aí É... Minha esposa vai ficar 30 dias E o Davizinho vai junto, né? Então vamos aproveitar Um pouquinho de Davizinho hoje Hoje e amanhã Olha aí Hoje tá tranquilo aqui, né? Agora já são quase... E aí, rapaziada, tudo bem? Só nas vendas aí? Só nas vendas Não pode parar, né? Tem que defender o pão de cada dia, né? É isso aí, rapaziada Boas vendas pra vocês, beleza? Valeu Olha aí, pessoal Quem tá aqui, Davizinho Nos acompanhando Olha aqui essa maravilha Vou sentir muita falta deles Mas é assim, pessoal Eu... Pra gente não... É... A gente não ficar com muita saudade aí Os pessoal que gostam do Davizinho Não ficar com muita saudade Eu vou pedir aí pra mãe dele Sempre tá fazendo um videozinho dele lá, né? É... O que que ele tá... O que que ele tá aprontando Lá pelo Mato Grosso do Sul Quando ele foi pra lá E mandar pra mim aí um videozinho Que aí a gente vai... A hora que fazer o conteúdo A gente coloca junto, né? Aí pra não... Pra gente matar a saudade Dessa... Dessa criança maravilhosa Então tá aqui, pessoal Tá aqui a minha riqueza Meu Davizinho Que tá tão famoso aqui no canal, né? Vou passar o microfone pra ele Pra ele falar um pouquinho com vocês Toma aqui, Davizinho A gente vai no Nildo hoje Ah, hoje... Hoje nós vamos no Nildo? E como é que você fala com os inscritos? Olá? Olá, pessoal Ah, o microfone pertinho Sem... Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Se inscreve no canal E valeu, meu povo E dá um like Dá um like Olha, olha Valeu, meu povo O meio do Davi Araújo Valeu, tô indo pro Mato Grosso do Sul Eu tô indo pro Mato Grosso do Sul Vou ficar com saudade Obrigado, com saudade Mais um beijo pra todo mundo Mais um beijo pra todo mundo Davi Araújo Davi Araújo Valeu, meu povo Valeu, meu povo É... É isso aí, pessoal Davizinho Araújo aí Matando saudade de vocês aí É igual eu falei pra vocês, pessoal, né? Ele vai tá indo lá pro Mato Grosso do Sul Vai ficar 30 dias lá Mas nós vamos tá Sempre fazendo o videozinho dele aí E colocando aqui Nos nossos conteúdos Ok, pessoal? Então vamos seguindo aí Vamos ver como que tá esse movimentão Aqui nesse sabadão Aqui em São José da Coroa Grande O pessoal Aproveitando Aproveitando aí pra Tirar o dia nesse lugar maravilhoso Olha aí que delícia, né? Trouxe a tenda É... O seu colher É muito legal, pessoal É delicioso demais Então vamos seguindo aí, meu povo Hoje tem abraços aí, ok? Aguarde aí, meu povo Então vamos seguindo aí, meu povo Olha aqui O pessoal tá se preparando aí Pra fazer o passeio, né? Ali no barco Com certeza aí Vamos pras piscinas naturais Onde nós já mostramos pra vocês aqui, né? Essas piscinas maravilhosas Essas piscinas naturais maravilhosas aqui De São José da Coroa Grande É aquilo que eu falei pra vocês, né, pessoal? O pessoal geralmente chega aqui Na beira da praia de São José da Coroa Grande É... Nesse comecinho aqui Como é um pouquinho mais escura a água Por conta aí Dos dois rios, né? Que desemboca Aqui na praia de São José da Coroa Grande É... Nesse comecinho aqui Dependendo do vento, né? O vento traz aí Essa água um pouco mais escura Que é Aqui na beiradinha só, né, pessoal? É que as águas dos rios, né? Como choveu demais Então ela... A água do rio sujou um pouquinho Opa, tudo bem? O pessoal nos cumprimentando ali Olha aí Olha lá aqui Olha aí Eita, que maravilha Um abraço, um abraço Tchau, um abraço pra vocês, minhas queridas Então, pessoal É o que eu falei pra vocês Às vezes o pessoal chega aqui Ver nesse comecinho aqui Essa praia um pouquinho mais escura E fala Poxa vida A praia de São José não é tão legal Mas nós já provamos pra vocês Já mostramos pra vocês aí Em outros conteúdos Essas piscinas naturais maravilhosas Que tem aqui em São José Então saindo um pouquinho aqui Dessa beiradinha A água já começa a ficar bonita, né? São José é tudo de bom, pessoal Venham conhecer São José São José é bom São José é gostoso São José é bom demais Então vamos seguindo aí, meu povo Aqui é exatamente o local Onde sai aí o passeio Até Catamarã Aí Eu falo aqui em especial Do nosso amigo Breno, né? Estou sempre deixando aí Na descrição do vídeo aí O telefone O WhatsApp aí Do nosso amigo Breno Onde ele faz Esses passeios maravilhosos Com a sua catamarã Ok, pessoal? Então acompanha lá O conteúdo lá das piscinas naturais Ali com o que a gente fez aí A catamarã do nosso amigo Breno Que vocês Vocês vão ver Como que é legal E a pessoa maravilhosa Que é o Breno Ok, pessoal? Então Recomendo aí Vocês Quando vierem pra cá Pode estar entrando em contato Com o Breno aí E agendando aí O seu passeio Ok? A maré Nesse exato momento Está baixando um pouquinho Hoje ela chega 0.5, né? E E Nós estamos Nos encaminhando Lá Pra barraca Do nosso amigo Nildo De lá a gente Mostra mais um pouquinho Pra vocês E assim a gente Encerra o conteúdo de hoje Ok, pessoal? Pessoal Além do De recomendar aí O nosso amigo Breno Da catamarã Pra fazer os passeios Dali da onde sai A catamarã O passeio ali Do Breno, né? Até as piscinas naturais Tem ali também O bar O restaurante ali Zombar É O restaurante Zombar Que é ali Do sogro Do nosso amigo Breno Que eu também recomendo Pessoal É um lugar muito bacana Precinho acessível Comida muito boa Ok, pessoal? Então Eu recomendo Pra vocês aí também Pra comer uma comida Deliciosa Comida de qualidade Vai lá No Zombar Ok? Então é isso, pessoal Chegamos aqui Na maior estrutura De guarda-sol Estamos próximo De chegar ali De chegar ali O nosso amigo Nildo Pedir pra ele Ajeitar ele Pra ele ajeitar lá Uma Um guarda-sol Pra nós Uma mesinha, né? Nós vamos passar o dia Por aqui Vamos chegar até lá O pico mais baixo O pico mais baixo O pico mais baixo dela Hoje é 0.5 Nildo Nildo E vamos dar uma segurada Vamos dar uma pausa E conversar com o Nildo Ok, pessoal? Oi? É aqui É aqui É aqui que nós vamos ficar Obrigado Então é isso, meu povo Vamos fazer aquela visitinha Que entra o guarda-sol Daqui a pouco Nós vamos acessar Em Goste de Areia E mostrar pra vocês E assim encerrar o vídeo de hoje Rapaziada Tudo bem com vocês? Vocês são de onde? Floresta, Pernambuco Hã? Floresta, Pernambuco Floresta? Floresta Aí, o pessoal lá de floresta Olha aí Visitando aí A nossa Tudo com barato, rapaz Aí Maravilha, transporte Pronto Que maravilha Beleza? Vocês vão sair aqui Na telinha do canal Do MS para o Nordeste Viu? Valeu Um abraço pra vocês Meus queridos Aí, valeu Vamos lá Pessoal lá de floresta Aqui do estado de Pernambuco Olha aí Curtindo essa praia Que deliciosa Aqui de São José da Coroa Grande Eu vou mostrar mais um pouquinho Aqui pra vocês Meu povo Eita, pessoal Pessoal, eu acho Eu acho Não verifiquei ainda Mas no começo do vídeo Opa, tudo bem com vocês? Vocês estão de onde? São Paulo São Paulo? Sejam bem-vindos, meus queridos Obrigada Vou ficar aí até quando? Amanhã Até amanhã O que maravilha Como que é o seu nome? Elisângela Elisângela Rafael Olha aí, um abraço pra Elisângela E Rafael lá de São Paulo Nós temos vários inscritos de lá Do MS para o Nordeste Ela tá perguntando baixinho Qual o canal? Pode falar alto Do MS para o Nordeste Aqui na camiseta Dá uma olhada Do MS para o Nordeste Opa, e o nome da senhora? Faltou o nome da senhora O meu nome é Lina Linólica Eita Mais conhecida como a dona Lina, né? É, eu sou a Linólica aí da internet Opa, olha aí que maravilha Um abraço, um abraço pra São Paulo Olha aí que maravilha Então é isso, pessoal A gente tava conversando com os rapazes ali atrás Lá de floresta Aí de repente o rapaz do lado Ligou um somzão lá Tive que sair meio rapidão, pessoal É, já falamos pra vocês aí A questão dos direitos autorais, né? Tudo bem? É uma preocupação aí Que tá atrapalhando um pouquinho Aqui os nossos conteúdos, pessoal Mas nós vamos aí Tentando aí amenizar, né? Colocando aí mais uma música Da galeria do YouTube ao fundo Pra dar uma abafada aí No som aí das barracas, né? E assim a gente vai produzindo Nosso conteúdo e levando pra vocês Ok, pessoal? Então nos acompanha aí Bora lá, meu povo Olha aí Aqui já tá bem mais movimentado Daqui a pouco, pessoal Nós vamos acessar ali Aquele pequeno banco de areia ali, né? Que hoje a maré é 0.5 O legal é que quando a maré é 0.2 0.1, 0.0, né? Que aí forma um banco de areia gigante E aí fica legal Mas temos aí conteúdos aí Aqui no nosso canal Onde mostra o banco de areia Ok, pessoal? Então é isso aí Pessoal, vamos mostrar até aqui Tô vendo que ali na frente Tem bastante som ali E vamos adentrar ali o banco de areia Mandar alguns abraços E depois encerrar o vídeo de hoje Ok, pessoal? Um abraço a todos Espero aí que vocês estejam gostando Dos nossos conteúdos Bora lá, meu povo Vamos lá Vamos lá acessar um pouquinho Aquele pedacinho de banco de areia E mostrar pra vocês Olha aí, pessoal Adentramos aqui Estamos indo devagarzinho Como vocês podem ver A água tá limpinha, né? Igual eu falei pra vocês Essa beirada aqui Por ser mais próxima do rio Ali do rio Persununga Que faz divisa ali Com o estado de Alagoas, né? A água fica um pouquinho escurinha Mas tá limpinha, pessoal Olha aí que maravilha Aí à medida que a gente vai avançando A água vai clareando, né? Então, tô aguardando aqui A dona Cristiana chegar Mais próximo de mim Vou aproveitar ela Pra ela ficar aqui na câmara E aí a gente vai Na frente da telinha aí Pra mandar aqueles abraços Ok, pessoal? Vamos acompanhar aí Lembrando, pessoal Que o conteúdo de Segunda-feira, dia 13 Nosso amigo João da Tajon Lá do canal João da Tajon Vai comigo de companhia aí Pra levar A dona Cristiana Da vizinha E a minha filha Késia Lá no aeroporto, né? E aí se tudo der certo De lá a gente vai deslocar Até Porto de Galinhas E fazer um conteúdo legal Pra vocês lá De Porto de Galinhas Pessoal Esperem aí que o tempo Colabore, né? Que dê tudo certo Na segunda-feira A gente vai fazer Um conteúdo legal Lá de Porto de Galinhas Pra vocês Ok, pessoal? Pessoal, vou mostrar aqui Pra vocês Vou dar um zoom aqui Pra mostrar exatamente Onde é uma das piscinas naturais Que nós mostramos Pra vocês aí Vou dar um zoom aqui Pra ver se aparece Se consigo pegar ali Olha lá, pessoal Exatamente naquele local Lá onde tá aquelas catamarãs Aquela lancha lá, né? Acho que dá Como eu falo pra vocês A gente gosta muito De gravar nesse horário Por conta que O céu fica bem aberto Quando tá o solzão, né? As imagens ficam mais Mais bonitas, né? Mas também a gente Não consegue ver A nossa tela aqui Ver como que está ficando Ok, pessoal? Acredito que vocês Estão conseguindo ver aí É exatamente daquele local lá Que é a última piscina natural Que nós mostramos pra vocês aí No conteúdo anterior Vamos dar um giro Pra mostrar pra vocês aqui, pessoal A distância que nós estamos aqui Da praia, né? Olha aí Dona Cristiana gritando Davi, Davi Davi é uma peça, pessoal Davi é figura demais Pensa no bichinho sapeca Olha aí Então vamos deslocar mais ali Mais ali na frente Mostrar mais um pouquinho E encerrar esse vídeo de hoje Já Então, pessoal Estamos aqui na frente Da telinha, né? Geralmente quando eu tô sozinho Aí eu tenho que Falar ali do outro lado, né? E como a nossa rainha Está por aqui Com nós hoje Eu tô aproveitando ela aqui Pra gente mandar os abraços Aqui na frente Então Então vamos iniciar Os nossos abraços aqui Para o Sérgio Mariano O Sérgio Mariano Que diz que vem em outubro Ô Sérgio Seja bem-vindo, meu querido Venha mesmo Chegando aqui Entra em contato conosco aqui Ok? Um abraço também Para Jorge Omar Rios Ô Jorge Um abraço Meu querido Um abraço também Especial aí Para Silvana Silvana Maria Lá do cantinho das carnes Ô Silvana Silvana quer Que dá uma força muito grande Aqui pro nosso canal Muito obrigado Minha querida Um abraço também Para o Alexandre Alemão Alexandre Alemão Que tem um canal Pessoal Aqui também Aqui no Youtube Onde ele mostra O sítio O pessoal Que gosta desse tipo de conteúdo Pode estar lá Entrando aí Lá no conteúdo Do nosso amigo Alexandre Alemão Alexandre Alemão É o nome do canal dele Também Ok pessoal Vamos tomar força Para ir lá Pessoa maravilhosa Pessoa super humilde Gente boa demais Um abraço também Para o Hildo Bezerra O Hildo Bezerra Que está aqui Com todos os nossos conteúdos Vai lá nos comentários Comenta Nosso vídeo Muito obrigado Hildo Bezerra Pela força que você dá Aqui no nosso canal Também Um abraço também Para Eliane Gonçalves Leal Eliane Gonçalves Leal Um abraço Minha querida E um abraço também Para o David Jorge Ferreira David Jorge Que é Fã da vizinha Ele que tem aí O nome O nome de David Olha aí David Jorge Ferreira Um abraço para você Meu querido Um abraço também Para o Mário Castro Mário Castro Que é lá de Mauá No estado de São Paulo Um abraço aí Para Mauá Muito obrigado Estado de São Paulo Graças a Deus Temos bastante Bastante inscritos Aí na cidade de São Paulo E nas cidades Do interior também Um abraço aí Para São Paulo E especialmente Para Mauá Mário Castro Um abraço também Para o Roberto Nem Roberto Nem Um abraço Meu querido Roberto Nem Que diz que estará aqui Amanhã Dia 12 Opa Eu não sei se eu vou estar por aqui Roberto Nem Mas se eu estiver por aqui Vamos nos encontrar Vamos nos conhecer Pessoalmente Roberto Nem Que é lá de Goiânia Goiânia Para o Nordeste Vamos mandar mais uns abraços Para a Dona Santinha Aê Dona Santinha Pessoa maravilhosa Lá de Rio Brilhante Pato Grosso do Sul E também para o seu irmão A Débora A Débora Que é colaboradora Lá da nossa filha Lá em Navirei No Mato Grosso do Sul É a Débora Pessoa Maravilhosa E Débora A Cristiana está chegando Na segunda-feira Para dar trabalho Para vocês Finalizando esses abraços De hoje Para a Débora Um abraço a todos Bora lá pessoal Aproveitei esse lugar gostoso Bem no meio da praia Nesse banco de areia Vamos acessar ali um pouco Onde o banco de areia Surgiu E ali a gente finaliza O nosso conteúdo de hoje Olha aí pessoal Aqui a água já está bem limpinha Olha que delícia O pessoal aproveita aí Essas marés baixas aí Para poder estar Usufruindo aí Desse lugar maravilhoso Desse lugar lindo Aqui de São José Da Coroa Grande Olha aí que maravilha pessoal Então vamos seguindo aí Chegar até ali Naquele banco de areia E encerrar o conteúdo de hoje Espero aí que vocês estejam gostando Dos nossos conteúdos Muito obrigado pessoal Muito obrigado pela força Que vocês dão aqui no nosso canal Pessoal atualizando aí Os números de inscritos Vou passar para vocês Nesse momento Dois mil né Nesse momento pessoal Nós somos aí Dois mil A última atualização aí Que eu dei uma olhadinha né Dois mil Cento e vinte e cinco Cento e vinte e cinco Inscritos Olha aí que marca maravilhosa né O canal está subindo Cada vez mais Isso é muito bom Isso é muito gratificante A gente está vendo aí O canal está crescendo relativamente rápido Então a gente fica muito feliz aí Por essa força que vocês dão aqui no nosso canal Ok pessoal Muito obrigado mesmo Muito obrigado pela força aí E vamos lá pessoal Continua dando aquele like Aquele like é importante para nós E aí O que é like né E ir lá naquele joinha E apertar E dar um joinha E ir lá nos comentários Comentar Falar o que vocês estão achando aí Dos nossos conteúdos o que a gente precisa melhorar dentro das possibilidades a gente vai melhorando é pessoal? então é isso aí só agradecimentos a vocês e continuem nos ajudando pessoal, continuem nos ajudando que está muito bom, o canal está crescendo e a gente fica muito feliz olha aí pessoal, que maravilha que delícia, né? no dia que tiver uma maré mais baixa quando o dia a dia estiver maior a gente volta aqui e registra novamente para vocês, né? vamos chegar até aqui, pessoal, mostrar mais um pouquinho aqui e encerrar esse conteúdo de hoje, olha aí o pessoal adora para poder vir estar tirando suas fotos aqui, olha aí isso aqui é tudo de bom como eu já falei de vez em quando eu me enrolo aí na minha própria frase viu pessoal, mas é normal é, vamos que vamos meu povo então é isso pessoal é com essas imagens aqui desse banco de areia aqui de São José da Coroa Grande que nós vamos encerrando mais esse conteúdo aqui para vocês, ok? muito obrigado pessoal muito obrigado mesmo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo valeu meu povo o que é isso? é isso aí é isso aí Obrigado.